Uma coisa sobre comida. Eu sou uma cumilona. Eu sou uma cumilona. Cumilona? Sim, cumilona. Eu amo comer. Então, durante as filmagens eu evito, mas quando estou de folga eu me empanturro de comida. Mas eu também adoro os animais. Então é por isso que você os come? Não exatamente. Quando eu vejo algum incidente que... Não, as pessoas dizem que eu amo a minha comida, então você adora animais, então você os coloca na comida. Não, eu tentei muitas vezes, tipo, ok, eu tenho que parar de comer carne. Eu também já tentei isso. Então eu fiquei longe de carne por uma semana ou dez dias. Mas no momento em que eu vejo alguém comendo carne, eu penso que, ok, a partir do mês que vem. Eu não sei. Como é que eu saio disso? É claro que até eu tenho dois pets em casa e... Eu não sei. O que você diz, Sadhguru, sobre tudo isso de comer carne ou não comer carne? Quando você está planejando comer os pets? Oh, não! Não, eles são como meus bebês. É o que dizem. Eu até já vi pessoas falando com a galinha muito amigavelmente. E na próxima semana elas vão e a comem. Você é vegetariano ou não vegetariano? Eu sou humanitário. Humanitário? Veja, hoje há uma documentação substancial para mostrar que as plantas são tão sensíveis quanto qualquer outra criatura. Por isso, quer você coma uma planta ou um animal ou o que quer que seja, isso continua a ser violência. A única coisa é que elas não gritam. Elas gritam. Você não ouve. É só isso. Há provas suficientes para mostrar que elas gritam. Foi registrado, assim, que se, digamos que vem um animal entre as árvores. Digamos que há aqui mil ou dez mil árvores. Digamos que um elefante chega e começa a comer as folhas da árvore. Imediatamente, esta árvore enviará mensagens a todas de sua espécie que ela está sendo comida por algo. Eu não sei se ela reconhecerá ou não um elefante, mas ela está sendo comida. E em poucos minutos, se o elefante for para as outras árvores, todas as árvores terão produzido uma certa quantidade de material venenoso em suas folhas. Quando o elefante tenta comer, terá um sabor amargo e é venenoso, então ele não tocará. Portanto, entre elas, há toda essa sensibilidade. Por isso, se você arranca uma fruta ou um vegetal, ou corta um animal e come, tudo é cruel. É apenas que devemos fazê-lo com alguma sensibilidade, somente na medida em que for necessário. Você deveria largar essa ideia de ser uma cumilona. Todos nós comemos comida. Temos de comer comida, senão será cruel para esse aqui. Mas, tornar-se uma identidade com a comida não é certo. Porque isso significa que nós vamos somente nos satisfazer, não vamos simplesmente nos nutrir. Nós temos o direito de nos nutrirmos. Enquanto vida, temos o direito de nos alimentarmos, porque é assim que o ciclo alimentar acontece no mundo. Mas, não temos o direito de arbitrariamente tirar outra vida só por prazer. Não temos nada que fazer isso. Nós temos todo o direito de alimentar esta vida, mas não temos o direito de ter prazer em tirar outra vida. Portanto, não se chame de cumilona, porque a comida nunca deveria se tornar a identidade. Para a sobrevivência, para a nutrição, comeremos o que tivermos que comer no dado momento. Obrigada, Sadhguru. Eu já estou Obrigado.